Salve, salve família, é Matheus BK na Voz, estou aqui hoje no melhor e maior Halloween de BH, do BH Cenário Então, antes de você assistir esse vídeo, clique pra se inscrever e ative o sininho E vem pro melhor site, melhor cobertura de BH, JB é o bichão Vamos falar com as meninas aqui, qual que é seu nome? Charize Qual que é sua fantasia? Tainha, vinho e muito sexo Se você tivesse que julgar essa fantasia, seria fantasia de quê? Fantasiada de você mesmo Fantasiada de mulher do poder Tá legal assim? Tá meio tímida, né? Fantasiada de tímida Pode ser? E você? Tá rindo por quê? Lá no fundo O que foi lá no fundo? Minha amiga, eu tô vampira Caraca, velho Eu não achei quem te perguntou Qual que é a sua fantasia? Fala pra gente Vampira 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 Vampira, é lenda que vampira suga o sangue das pessoas, ou é verdade? É verdade E você é dessas? Minha cabeça é picada Vamos falar com a primeira bruxa da noite Qual que é o nome dessa bruxa? Paula Paula de onde? Tomar Ô Paula, tá fazendo muito feitiço aí hoje ou não? Um pouquinho só É feitiço pra quê? Pra não faltar bebida? Ou feitiço pra parecer um homem bonito? Como é que é? Pra não faltar bebida, homem, a gente arruma em qualquer esquina, bebida não Homem tem em qualquer esquina Porque essa rua aqui é uma rua de prostituição, é o ponto turístico, o ponto da piazada Você trouxe o seu, passou em alguma esquina e trouxe ou não? Trouxe o meu É bonito? Gasta tanto pra ficar bonita pra eles, pra eles ficarem dando 10, 20, 30 Fala pra mim que fantasia que é essa aí? Eu sou um enfermeiro zumbi Enfermeiro zumbi Enfermeiro zumbi Esse enfermeiro aí se automutilou, é isso? Automutilei, fiz minha própria fantasia, sou promoter da casa faz dois anos Entendeu? E é muito gratificante, minha casa é muito cheia hoje em dia E graças a Deus sempre tá dando muito, muito certo Graças ao seu trabalho de bom promoter Toda a equipe Ah, não é só você não, né? Não Não é só você que é bom não, né? Toda a equipe é por um trabalho muito decente Ah, agora eu entendi Fantasia mais interessante pra você hoje, qual que é? Pra mim a fantasia mais interessante seria a minha Mas Tem umas que é muito mais, o que eu acho mais top Por exemplo, a Taiane, tá no open bar Pra mim a dela hoje em dia, hoje, né? É a melhor Ela tá fantasiada de quê? Na verdade não sei, não sei de porra Ah, então peraí Como é que é o nome dela? Taiane Você tá elogiando ela por algum motivo especial ou não? Não, não Ela também trabalha na casa Mas hoje a melhor fantasia dela Ela tá fantasiada de quê? Não sei, não sei de porra Ah, então peraí Melhor é dela então? Melhor é dela Ó, vou falar com a noiva Que já morreu Já morreu? Já, já morri Quanto tempo já? Ah, foi ontem Eu ia casar morrendo Aí tá reencarnando agora É Vou reencarnando a farra De onde você tirou a ideia de fazer essa fantasia? Eu queria uma fantasia de casal Pra mim e meu namorado usar Então a gente veio de noiva e nova casal Ah, entendi Então ele tá por aí Tá morto por aí Tá morto também Entendi Agora olha só Foi você quem fez essa fantasia? Foi Foi tudo Tem uns machucados aí que tá aparecendo de verdade É O que você usou pra fazer isso? Dei glicerina e anelina Corante alimentício pra fazer o sangue Só É puta nojo isso É Ele veio pra caramba É Mas vale a pena Vai Tem concurso da melhor fantasia? Vai ter Quero ganhar o primeiro lugar que é o isso Nossa Não, eu ia apanhar porque se eu fizesse o que? Perguntar se é a minha idade Porque eu tenho 15 anos Jamais Não se deve perguntar a idade de uma mulher É Obrigada É, mas por falar nisso já que eu tô conhecendo Quanto você tem Não é da sua conta Quanto você acha que eu tenho? 19 Ui, é 15 É 15 Legal, de menor não pode Qual foi seu nome? Joana Qual que é essa fantasia é? Eu sou secretária executiva Secretária? É fantasia de que? Diamante Diamante É amante? Não tem lá Amante nunca vai casar Já casei Já casou, mas agora é o momento O estado civil agora é igual Solteira Solteira Fazendo papel de amante E você, fantasiada de que? Eu tô Suave Sapatão Sapataseada Sapatão É fantasia Ou não? Bota 13 Por favor Vamos respeitar Bebeu água? Não Tá com sede? Tá com sede? Não Olha, olha, olha Água mineira Água mineira Gente, vem, 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 vem Cola com a gente aqui, ó Ajaiô Não precisa nem falar Que que é esse cara aqui, né? Carlinhos Brau Agora, o que é que faz? É uma festa de Halloween Ou é uma festa fantasia? Bombi Eu não sei O importante é conservar o espírito E vir se divertir Mas se for Halloween também serve Porque é feio demais, diz Carlinhos Brau Feio não É horroroso Horroroso É horroroso Ajaiô O que vale é se divertir O que vale é se divertir O que vale é a diversão Quem tá fazendo sucesso com as meninas aí? Rapaz, não fale isso não Que eu sou casado Olha só Ah, não Então não tá fazendo sucesso não Olha que o casado usa ali, ó Tá vendo? Halloween é assim, ó E com os caras também faz sucesso, né? Véio Tem cara que gosta, mas eu sou Que viadão bonito, hein? É Páscoa É Páscoa? Oi? É Páscoa? Não é Páscoa não, meu bem É Nive Cê entendeu, véio? Nive? Nive Quantos aninhos, hein? Ah, 18 Ah, 18 Trouxe o ovo da Pásco? Trouxe, claro A gente sempre anda com o ovinho na bolsa Sempre com o ovinho? Sempre Entendi, um ou dois? Dois, né? Dois ovinhos Só não dá Tem que ter dois É, ué O da Lisca, o que que é fantasia aí? Dança do ventre Dança do ventre? E dança, dança do ventre? Dança Como é que é? Faz a dança do ventre Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral Com o ômega 3, melhora a memória, concentração E o frete grátis Frete Isso mesmo Aí, vocês acham que todo mundo de fantasia que só tem gente feia? Não, pera aí Vou falar com os caras bonitos agora Essa fantasia, que fantasia que é essa aí? Caveirinha Caveirinha? Caveirinha Caveirinha barriguda aí Barriguda Caveirinha barriguda Vai ter que destacar alguma coisa, né? Pelo menos o rosto é de caveira, né? Alô O que você passou pra fazer essa fantasia aí? Ah, é segredo, né? Sabe que o máximo que dá pra você fazer é beber, né? Não, é segredo Tudo é segredo? Segredinho Uma pergunta que não vai ser segredo Tá solteiro ou tá acompanhado aí? Segredinho Essa aqui, ó Dessa fantasia aqui, ó É a mais feia que eu já olho Olha essa fantasia Que terror Essa fantasia é um terror Fantasia de quê? Essa aí Sou nada Tá mais pra fantasia Ó, pensa na fantasia Se alguém precisa da fantasia de homem, feita aqui, ó Achou, chefe Essa é a fantasia que faz sucesso na noite Fazer sucesso na noite quer dizer o quê? Várias delas, presentes Cheio de novinha BH cenário Pode vir Que aqui é o lugar, viu? Vamos explicar o novinha Novinha de que idade? Só pra gente saber Se a gente diz que é 190 ou não Onde a gente fala novinha é acima de 18 Que eu tenho 35 Ah 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 Pô, você não fecha a asa por nada, né? Essa fantasia é o quê? É, noivo cadáver Noivo cadáver É, a noiva tá lá dentro Já morreu faz tempo, né? Já, tem tempo já A noiva deve tá vivassa lá, né? Você tá morreu, já morreu Eu já morri há muito tempo já Você tá brilhando, já tá bêbado, já também Todo mundo morreu Acabou Eu já morri há muito tempo já 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 Tchau.